Olá galera, hoje aqui eu vou mostrar o CT, onde é a minha segunda casa, por 11 anos, mais ou menos, e vou mostrar para vocês um pouco o que a gente faz aqui na hora da concentração, na hora de lazer assim, vou mostrar um pouquinho do que a gente faz. Aqui tem um cineminha, quando a gente quer ver alguma coisa, um filme, algum jogo, alguma coisa, a gente vem para cá, aqui os computadores, aqui a sala de estar, quem quiser beber alguma coisa para beber, e aqui onde a gente joga é o ping-pong, o totó, uma sinuquinha. Não, cara, ping-pong eu jogo mais ou menos, quando o cara pega na raquete assim, o cara é bom, ó, aqui, nossa senhora, você joga pra caralho, mano, vou ter que aqui, ali filhão, é muito estilo, tá ligado? Sabe quem foi, quem era, quem é profissional nessa parada aqui? Cristiano. É, pô, ele foi profissional no esporte, hein? Juro, na concentração, o cara ia lá e tal, fez, treinou, treinou, virou profissional. Pô, a gente joga com ele, ele fala assim, ó, não tem graça. A gente bota música e tal, então quando a gente tá na concentração, a gente vem para cá, fica um pouquinho e tal, mas a gente não usa muito, né, porque a gente não vem muito para a concentração, mas esse aqui é um pouquinho do que, do que a gente faz aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o meu quarto, tá? Não, meu quarto é arrumadinho, o quarto é tranquilão, quase não tem nada também. Quero ver se vocês estão adivinhando que dedo que eu botei para abrir. Por favor, tira o tênis aí para entrar sem tempo. E aí, aqui é o meu quarto, banheiro, cama, não tem nada, não tem nada. Nenhum videogamezinho? Nada, não jogo não, pego o meu iPadzinho, vejo o filme e dormi. Quando você tá aqui, você conversa com a sua família por Skype, no princípio? Não, cara, porque a gente não fica muito tempo longe, né, a gente não concentra muito. Então é mensagem, sabe, se tiver algum problema a gente resolve pelo telefone, mas não... Agora, quando eu tô na seleção, sim, quando eu tô na seleção aí já a gente fala mais. E os outros companheiros de time, eles vêm para o quarto, vocês ficam conversando? Sim, às vezes a gente, às vezes a gente vem contar alguma resenha e tal, mas por noite assim, por concentração, uma hora, uma hora e meia e cada um já... É, morei porque minha casa tava em obra. Aí fiquei aqui comendo de graça, bebendo de graça, comendo de graça. Pô, mas é bom pra caramba aí, duas semaninhas tranquilão. É, pô, e ficava aí uma pessoa 24 horas, cara. Cara, então, quando eles perguntaram, né, porque aqui eles perguntaram pros capitães primeiro, que quarto queria, né? E aí eu falei que queria uma janela virada pro estacionamento, porque eu queria ver meu carro. Porque tem pro campo e tem pro carro. Falei, eu vou ficar vendo meu carro e tal. Aí a gente veio pro carro. Ali é a concentração dos moleques, né, da base. Então, eu moro daqui, uns sete minutos daqui até minha casa, mais ou menos. Então, o aeroporto tá ali, eu moro pra lá. Tá ali. Quando vocês vão pros jogos, quanto é que tá o central governador? Quinze minutos, máximo. É, rapidinho. Aqui é tudo muito perto, assim. Perto, digo, é fácil o acesso, né? Não tem muito trânsito. Espero que tenham gostado do tour aqui que eu fiz, né, na minha segunda casa, onde eu tô aqui há 11 anos. Espero que tenham gostado. Mostrei um pouquinho do que a gente faz aqui. Mostrei um pouquinho do meu quarto. E é isso aí. Fiquem ligados. Valeu? A vaga você vai passar a primeira aí? Não, dei. A minha era lá no barulho. Porque eu faço assim, ó. Um, dois, três, dez... Tá vendo? Aí o 12 vai pra lá e vem pra cá. Aí eu falei, não, pô, peraí. Volta esses moleque pra lá. Troquei. Agora os 12 e 13 ficaram pra trás. Volta esses moleque pra lá. Chegaram ontem.